Um, e... Alongou! Ei! 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 3, 2, 1, volta! Uuuuh! Que legal! Uuuuh! Sempre tem a parada no Moisés, o pessoal dá mergulho, o pessoal tira foto. E quem quiser fazer aula, como que entra em contato com você? Quem quiser fazer aula comigo, uma aula avulsa é R$ 25,00. E só entrar em contato no nosso telefone, que está até ali na canoa, se quiser filmar lá. Deixa eu ver aqui. Vem pra cá, praia do Moisés. Uma praia que tem uma história muito bacana aí, depois a gente vai escrever um pouquinho sobre isso. E tá aqui ó, o grupo já arrumou um saquinho e tá fazendo uma micro limpeza aqui. Restos de isopor, de plástico, garrafinhas, saco com cocô de cachorro. Aí você que não dá destino ao cocô do seu cachorro de forma correta, aí onde vem parar? Nojento! Aí pessoal do Guarujá Lixo Zero, tem bastante gente consciente aí tentando fazer a diferença. Parabéns aí pessoal! Dois, um, levantou! Pode ir baixando! Beleza! Galera, vamos lá? Aí, vamos que vamos! Posição de ataque, prepara, vai! Vai no 60% de força, se preocupa com seu movimento, sua postura e a sincronia, bate junto. Vamos lá! Aí, boa! Ei! Ei! Hit! Oh! Ei! 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 Puxa! 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 Surfando aí, né? É uma robaldinha! Muito bom! Isso aqui encerrou, né? Eita! Puxa! 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 Puxa!